Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer uma pasta brilho alumínio com limão É muito boa, espero que vocês fessem na casa de vocês, tá? Vamos lá para a receitinha Aqui eu tenho uma barra de sabão glicerinada 250 ml de açúcar A gente vai colocar também 3 colheres de suco de limão Uma Um quadro de sabão, tá? Uma barra Tá bom, né? Três colheres E agora a gente coloca o bicarbonato Deixa eu conferir direitinho Três colheres de sopa de bicarbonato também Uma Epa Duas, né? Que já voou muito lá dentro Voou um monte lá dentro Três Colocar três bem cheio Ele é muito bom, né? E daí É Porque agora É só isso aí, né? Uhum Meio litro de água Para a gente levar ao fogo Porque A outra Os ingredientes Do negócio Ok, gente 500 ml de água, tá? Não estava gravando Mas eu estou Recapitulando aqui Foi todos os ingredientes Que eu falei A única coisa Que não tinha ido ainda Era a água Então foi 500 ml de água Meia colher de sopa De sal Sal de confinha Sal normal A gente vai mexer E vai levar ao fogo Tá bom? Essa reação aqui É do limão Com o bicarbonato Vou pegar aqui agora Uma colher de Alvo Eu acho melhor Tá escuro, né? Mais Então Bom Beleza Cano Boca 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 agora a gente vai ligar o fogo até levantar a fervura, tá? fogo baixo também vou deixar a receita aí na descrição você vai ligar o fogo da claridade vou deixar aqui até levantar a fervura é um fogo baixo? é só esperar a fervura só eu vou deixar aqui, ó, a hora que estiver levantando fervura eu volto pro vídeo não ficar muito grande, tá? pra não ficar... é ruim acompanhar desde o início, né? não dá pausa, mas... as vezes o vídeo fica grande você fica impaciente olha, gente, levantou fervura, ó, desliga, tá? ó levantou fervura assim, desliga e agora quando eu terminar essa mistura quando eu terminar essa mistura eu vou repetir todos os ingredientes, tá? pra vocês ficar mais fácil pra vocês sozerem aqui eu vou passar eu vou passar ela pra base da batedeira aqui porque ela vai esfriar mais fácil, né? porque a panela porque a panela já tá bem quente vocês pode pôr na batedeira pode ficar mexendo aqui, tá? aí você aí fica a critério de vocês vocês que escolhem e aí 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 a gente vai mexer pra dar uma esfriada tem que esfriar, tá, gente? pra colocar o resto dos ingredientes e aí e aí eu vou eu vou dar um tempinho aqui pra me voltar porque se não fica chato você ficar aí acompanhando só eu ficar mexendo aqui assim, ó tá bom? mexendo dois minutinhos eu vou colocar 250 ml de detergente neutro tá bom? tá bom? vamos raspar aqui, né? pra não ficar nada 250 ml de detergente agora agora você mexe bem até esfriar ou vocês mexem aqui ou leva na batedeira eu vou levar na batedeira, tá bom? pra ele esfriar pra ele esfriar pra ele esfriar a gente vai bater aqui até ele esfriar, tá? ou você mexe na mão batendo na mão até esfriar tá bom? vai vou deixar e aí né gente eu me e aí mas Aqui nós vamos acrescentar três colheres de sopa de acetona, tá? Acetona. Deixa eu ir um pouquinho, então, ó. Tá tipo um creme, né? Vai ficando tipo uma mousse. Ó, fica ficando tipo uma mousse, tá vendo? Parece uma mousse bem cremosa, bem cremosa mesmo, ó. Você vai batendo. Aqui, ó, já tá bem frio, tá? Gente, deixa eu dar uma esfriada, tá? Tem que ter acetona, não pode estar quente. Você pode fazer esse processo na mão, viu? Mexer, batendo na mão, até ficar cremoso, tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto